Fala pessoal, tudo bom? Chegamos a Santiago, vamos passar uma semana com a família! Bora explorar os pontos turísticos, o litoral, Fariones, Portilho, vem com a gente, bora explorar! E agora estamos chegando aqui no Passeio Bandeira, um lugar que você pode aproveitar para tirar várias fotos, tem várias pinturas, apesar de algumas estarem fichadas e tudo mais, mas é um lugar que deve conferir! Música E aí, infelizmente, a parte do túnel aqui do Passeio Bandeira, ela está um pouco fichada, então perdeu um pouco da sua graça, mas ainda dá para tirar fotos legais Música Aqui estamos passando pelo Passeio Almada, que também é um passeio parecido com o Estado e vários outros passeios que tem por aqui Música E agora a gente está na Rua Agostinas, um dos principais locais para você achar casas de campo Música E agora aqui na Passeio Estado Música E aqui na Avenida do Estado você também acha o Passeio San Agostin, com várias lojas para você conhecer Música E outro ponto bacana para você conhecer aqui no Passeio Estado, também é o Vivo Império A gente vai conhecer um pouquinho Música E aqui chegamos à Praça das Armas Se você já visitou alguma cidade sul-americana que foi fundada por espanhóis, certamente vai encontrar uma Praça das Armas A Praça das Armas era um espaço preparado para não ter prédios e era cercado dos mais importantes edifícios da região Música E aqui a Catedral Metropolitana de Santiago, uma catedral construída e concluída lá por volta de 1800 E nesse mesmo local, já tiveram outros templos Esse é o quinto templo sendo construído neste local Música 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 E para deixar registrado a gente pediu uma cerveja escudo e um chorilana aqui Que achou que era pequeno, mas é um monstro Música Música Agora a gente está chegando aqui no Mercado Central Aí é bacana ver lá no fundo, as cordilheiras né, mais ou menos dá pra ver Aqui no Mercado Central também dá para ver o Serro Saint Cristóbal Uma Imaculada Conceição lá no topo E aí, Mercado Central aqui, que a gente vai ver aqui na sequência O Mercado Central, ele está desde 1800, ou por volta de 1800 e vende frutos do mar, principalmente, e aqui você também encontra a centoia, o maior caranguejo do mundo. E agora a gente veio de metrô até a Estação Tubalaba para vir aqui no Sky Costanera. Bora subir lá! E aqui no andar térreo do prédio, aí a gente acha o Sky Costanera. Bora conhecer! E bem-vindos ao Sky Costanera! Tem algumas informações interessantes. Aqui o Sky Costanera tem dois andares e ele está aproximadamente a 300 metros de altura no andar 61 e 62. E dependendo do dia, você também tem degustação de vinho aqui com essa da Umbugada. Só que tem uma pequena filhinha, dependendo da situação. E hoje tem votação de um plebiscito aqui no Chile, então as coisas estão fechadas. A gente vai procurar parques como o São Cristóvão para ver se está aberto e também dar uma passeada pela cidade. E aqui chegamos ao Palácio La Moneda. Hoje, dia de votação, está tudo fechado, mas a gente vai tentar voltar aqui outro dia para ver a troca de guarda. Dependendo do mês, é um dia sim, um dia não, né? Dependendo do mês, é dias pares ou dias ímpares, a troca de guarda. Explica um pouquinho mais no dia da troca de guarda. Uma curiosidade sobre o Palácio La Moneda é que dizem que as paredes têm um metro de largura. Quando foi construído, não era planejado para ser o local da presidência, da república, e sim aonde se imprimiria a moeda. Mas acabou tendo um outro destino. Hoje é onde fica a presidência, toda a parte da república aqui. É aqui a Universidade do Chile. E outra coisa interessante é o BIP, que você usa para usar metrô, ônibus e tudo mais. Você vai usar aqui o BIP. No máximo 800 pesos na hora punta, que é a hora mais movimentada do dia. Ou 720, 600 e pouco, dependendo do horário, se for mais tranquilo. E chegamos ao bairro Bela Vista, um bairro bem boêmico, universidades e tal, bares. Mas aí hoje, como estamos nesse dia aí de votação, está fechado. Mas se você quiser conhecer alguns lugares com os bares bem bacanas, vem pra cá. A gente está indo em direção agora ao Cerro San Cristóvão, no Parque Metropolitano. Bora conhecer lá. Hoje, como é domingo, a gente vai comprar esse pra estrangeiros, que é o Tiquiti Redondo. Combinado funicular e teleférico. Aí a gente pode ir até lá na ponta, com o teleférico, e depois retornar pra cá, pra Pionon. E vamos pagar R$ 8,800. Há crianças aqui a R$ 4,900. Se for durante a semana aqui, aí vai pagar um preço um pouquinho menor. E esse é o funicular, com 880 metros de altura. Ele começou a rodar por aqui em 1925, e agora em 2022, ele foi reformado e ganhou um novo funicular. Aí aqui no meio do passeio, você pode ir no zoológico ainda também. Aqui é a entrada do zoológico. E este é o Cerro San Cristóvão, nome dado pelo conquistador espanhol Pedro de Valdívia, lá em 1541. O Cerro San Cristóvão é mais um dos cerros que existem aqui em Santiago, mas é o mais famoso aqui no bairro Bela Vista. Deixa o seu like, inscreva no canal e bora lá! Agora aqui em cima a gente tem algumas lojas pra comprar, algumas coisas. E também vai tentar achar o Mote com os Cílios, que é uma vida bem típica aqui. E aí, o que achou com o Mote com os Cílios? É bom, principalmente pra quem gosta de pêssego. É um tipo de milho que tem aqui junto, mas é bem docinho, é bem gostoso. Boa! E vocês acharam o que é? Gostoso? Muito saboroso. E tem um gostinho forte, assim, de pêssego. Quem gosta de pêssego, vai gostar do... não sei o nome, né? O Mote com os Cílios. Isso! E aqui é a capela dedicada ao Hospital de Maternidade de Maria, com afrescos de Peter Horn. Aqui a gente pode conhecer um pouquinho mais da religiosidade e da cultura chileca. Outro motivo pra conhecer também esse cerro é o Santuário de Imaculada e Conceição. Uma estátua de 14 metros e sobre um pedestal de 8 metros. Em 87, quando o Papa João Paulo II visitou a cidade, fez uma missa aqui. Agora a gente está andando de teleférico, aqui do Cerro San Cristóvão. Vão descer aonde, gente? Nem sei, né? Nem sabe onde é que a gente vai parar, mas a gente vai parar lá e marcha o Porto do Parque de Centenário. Aí esse ingresso é o ingresso ticket redondo, né? Que é o ticket que é combinado de funicular e teleférico. E ele vai e volta depois aqui pro Cerro. Agora a gente chegou aqui na parte de baixo do parque. Bora conhecer um pouquinho mais aqui. E aí O que é isso? Vem no Passeio Almada ali que você sempre vai encontrar alguma coisinha pra comprar É mais movimentado que o Passeio Bandeira, Passeio Estado E sempre tem uma feira bem importante ali, bem movimentada E hoje a gente veio aqui ao Palácio La Moneda pra ver a troca de guarda E aí E aí E aí E aí Música 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 A troca de guarda vai dar uma volta ao Palácio da Maneda Agora a gente vai subir o Cerro Santa Lucia Onde tudo começou aqui em Santiago em 1541 Foi aos pés deste cerro em 1541 Que Pedro de Valdívia, um conquistador espanhol Fundou a cidade Então a gente vai conhecer um pouquinho da história Ver que tem alguns canhões É uma estrutura bem interessante por aqui E aqui é o Castelo Hidalgo Que foi construído em 1816 para proteger a cidade Hoje ele se tornou um centro de eventos E olha os canhões antigos aqui E esse cerro aqui, ele se chama Santa Lúcia Tem 69 metros de altura Fica bem no meio da cidade Foi onde tudo começou Antes ele se chamava Cerro Huelen Hualen Desculpe a pronúncia Mas era como os indígenas chamavam esse cerro de sofrimento De dor Muitas mulheres grávidas vinham para cá para dar luz Diz que ajudava questões culturais e crenças da época Depois que Pedro de Valdívia veio para cá E fundou a cidade Mais ou menos aos pés desse cerro aqui Eles nomearam de Cerro Santa Lúcia Santa Lúcia foi uma mulher que viveu 21 anos E pela igreja católica acabou se tornando santa E como os espanhóis eram muito religiosos, muito católicos Acabaram dando o nome a este cerro E aqui é uma das obras dedicadas a Benjamin Maquina Que quis transformar esse cerro em um parque público para a população Então várias modificações foram feitas para se tornar um parque para a população Depois a gente vai visitar aqui do outro lado da rua A feirinha artesanal E além da entrada ser gratuita, também é fácil de chegar Através das estações de metrô Universidade Católica, Belas Artes ou Santa Lúcia E aqui é o sepulcro de Benjamin Maquina Que transformou esse cerro, que era só dos fortes Em um parque municipal para os moradores É importante lembrar também que esse sepulcro foi construído em 1872 a 74 E finalmente chegamos à parte mais alta do cerro Santa Lúcia Depois do cerro Santa Lúcia é uma parada para comer mais um chorilana gigantesco E aqui chegamos no Emporio La Rosa Dizem que tem um gelato muito bom Bora provar E aqui chegamos à feira de La Estaria No bairro La Estaria No cerro Santa Lúcia a gente tem a feira de artesanato Santa Lúcia Bora lá No bairro La Estaria E agora vamos ao cruzamento da rua Paris com a rua Londres No bairro La Estaria E se você gostou já sabe né Se inscreve, deixa o seu like E a nossa viagem aqui no Chile continua no próximo vídeo Valeu e até a próxima